Oi gente, eu estou aqui na loja Soul1909 para contar uma história muito legal para vocês. Daqui a pouquinho vai chegar por aqui uma torcedora que vai fazer uma surpresa para o seu namorado. Ela fez o sócio dele e ainda adiantou o pagamento de seis mensalidades para que ele tivesse direito à galeria que nunca abandona. Ela vai trazer ele aqui para a gente registrar esse momento. Fernando, tudo bem? A Isa falou para você que veio aqui comprar uma camisa, certo? Mas na verdade ela tem uma surpresa para você. Conta para a Elisa. Está faltando um pedaço do nosso presente de um ano de namoro que eu não te contei porque eu queria que tivesse tudo pronto e a placa demorava um pouquinho mais para chegar. Mas eu sei o quanto você ama esse clube e como todos os momentos que você mais ama e que você fica mais feliz só dentro desse estádio. E quando eu tive a oportunidade de marcar o seu nome na história do clube eu não podia deixar passar. Oh my gosh! Cara, eu não sei nem o que está acontecendo direito. Cara, como você fez isso? Obrigado. Agora o seu nome vai estar na galeria que nunca abandona, essa é uma placa réplica e você é sócio do Poxa também. Um super presente, hein, Fernando? Nossa, obrigado. Cara, desculpa, eu não sei o que falar. Eu acho que não tinha coisa melhor para eu ganhar do que isso. Ah, eu achei que já tinha gostado da camisa que você me deu antes e daí, cara, eu não sei nem o que falar. Obrigado. Seja sócio do Verdão você também e viva essa emoção de participar da galeria que nunca abandona. Para mais informações, entre em contato com a central de sócios.